Olá, amigos e amigas. É com alegria que falo com vocês hoje. Estamos aqui para manifestar o nosso apoio ao modo pedido de governar que já deu certo no Piauí com Wellington Dias e no Brasil com Lula e Dilma. Se você acredita nesse projeto, participe da campanha. Peça votos aos seus vizinhos, amigos, parentes. Vamos caminhar, conversar com as pessoas. Essa é a marca do PT. Vamos fazer uma campanha bonita, entusiasmada, mostrando a força da nossa militância e de nossas propostas. Uma campanha para entrar na história. Vote nos candidatos a vereadores e vereadoras do PT. 2012 é 13, porque onde o PT governa, dá certo. Aqui em Oeiras, teremos a grande oportunidade de ter um jeito novo de governar. Por isso, não tenha dúvidas. Vote 13. Vote Edmilson Carvalho, uma alternativa de poder para o povo humilde desta cidade. Por isso, não tenha dúvidas. Dia 7 de outubro, vote Edmilson Carvalho. Vote 13. Ele é o nosso candidato a prefeito do PT. Acho para o povo humilde. Elite 8. Ele é o nosso candidato a prefeito do PT. Omo com três anos, horas mancasosas 표 구독as e de assistentes, veicular as minhas. Quando a faleza de hoje e seja feita do PT. Souventa em��itos à collapsesos novas,